Olá, galera! Mais uma relação divulgando canais tops da semana. Vamos à relação? Andressa Flaviana, vídeos variados. Visite o canal de Andressa Flaviana, vídeos variados. Sorrir é o melhor remédio. Visite o canal de Sorrir é o melhor remédio. E Allen TV, visite o canal de Allen TV. Natália Amaro, visite o canal de Natália Amaro. Letícia Nascimento, visite o canal de Letícia Nascimento. Diná, princesa moderna, visite o canal de Diná, princesa moderna. Brenda e Holanda, visite o canal de Brenda e Holanda. Lidiane Carneiro, visite o canal de Lidiane Carneiro. Aninha para Meninas, visite o canal de Aninha para Meninas. Júlia Ribeiro, visite o canal de Júlia Ribeiro. Fofuras e Mimos, visite o canal de Fofuras e Mimos. Cantinho das Frendes, visite o Cantinho das Frendes. Simplesmente Si, S.I. Visite o canal de Simplesmente S.I. Bonjour Rosas, visite o canal de Bonjour Rosas. Conversando com Deus, visite o canal de Conversando com Deus. Tayana Meiga, visite o canal de Tayana Meiga. Gênifer Maia, visite o canal de Gênifer Maia. Bruna F.S. Siqueira, visite o canal de Bruna F.S. Siqueira. Coisas de Crianças, por João Vitor e Helena. Visite o canal de Coisas de Crianças, por João Vitor e Helena. Harmonia e Equilíbrio, visite o canal de Harmonia e Equilíbrio. G.E. Nicole, visite este canal também. Maria Youtuber, visite o canal de Maria Youtuber. Confeitaria Refinada, visite o canal de Confeitaria Refinada. J.E.S.S. Visite o canal de J.E.S.S. Então, meninas, visite, compartilhe, se inscreva nesses canais tops da semana. Vocês vão ver muitas novidades. Tenho certeza que vocês vão gostar desses canais. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.